Boa tarde pessoal, esse vai ser nosso primeiro vídeo sobre o primeiro projeto para call center no Brasil open source, ok? Essa é a versão já 3, já teve uma versão 1 e 2, mas eram especificamente de alguns clientes, de alguns call centers em Florianópolis, na Argentina, em Porto Alegre, também temos um call center na versão 1 e 2 e na versão 3 a gente resolveu publicar o código gratuito. Então vamos lá, essa é uma instalação recém feita, vou entrar com o usuário admin magnus, com o usuário padrão, tá? Já recomendamos vir aqui, a primeira coisa que fazer é trocar essa senha, tá? Trocar essa senha do administrador, agora nós podemos já criar um operador aqui, eu vou criar um operador aqui, mil por exemplo, mil, uma senha, vou botar o meu nome, eu não vou me detalhar neste momento em todos os campos, tá? Porque esse vídeo é mais ou menos um como começar, tá? Botar funcionar só para ver que ele, que o sistema funciona, ok? Isso aqui matrícula de recursos humanos é a matrícula do funcionário, aqui são todos dados do funcionário, salvo, aqui eu não coloco uma campanha ainda porque eu ainda não criei uma campanha, tá? Agora eu já vou, vamos criar o nosso tronco, tá? Primeiro lugar, vamos criar um tronco aqui, ó, eu vou chamar de tronco provedor teste, agora vou criar o nosso tronco, tá? Nosso tronco é para onde a gente vai enviar as chamadas, eu vou chamar ele de Magnus aqui, ó, vou botar um IP de um servidor, de um servidor que eu tenho aqui com um asterisk comum, tá? Agora nós vamos verificar, melhor, esse tronco que eu coloquei é autentificado por IP, né? Portanto, não precisa verificar nada. Agora nós vamos criar uma campanha, melhor, vamos, antes da campanha, vamos criar uma agenda, tá? Agenda, vou botar aqui nome teste e vou dizer que essa campanha vai utilizar o tronco Magnus. Essas outras opções aqui nós vamos fazer um vídeo específico mais à frente, especificando cada uma delas, não vamos utilizar a portabilidade, agora vamos criar uma campanha, é, nome vamos colocar aqui campanha teste, é, horário de tom de manhã e de tarde eu vou deixar tudo assim, tudo ok, aqui eu já posso selecionar a nossa, a nossa agenda teste, tá? E salvo. Aqui agora eu já posso mostrar para vocês uns detalhezinhos aqui sobre, por exemplo, permissões. Isso aqui são campos, você vê campos pré-determinados que você pode selecionar sim ou não. O que quer dizer isso? Olha aqui, ó, se eu botar aqui, ó, e-mail, dois, três, vou botar tudo não, esses dados aqui não vão aparecer para o operador na hora que ele vai recolher, captar os dados da pessoa que ele está falando, tá? Eu vou botar tudo não só para vocês verem, tá? Botei tudo não, tá? Agora eu vou lá naquele operador e digo que ele vai poder trabalhar nessa campanha teste que eu criei, salvo, saio do sistema e vou logar como operador, só para vocês verem, tá? Usuário 1000, a senha, aqui o meu painel de operador, vou logar aqui na minha campanha, aqui em cima disso aqui não tem campanha, aqui não seleciono nenhuma campanha, então, selecionei a campanha, entrei, agora vou aqui em números, você vai ver aqui, olha o que aparece para mim, não aparece nada, porque eu só deixei lá selecionado esses campos aqui, ó, agora olha aqui, eu vou lá e vou selecionar agora ali dizendo que eu quero pegar, por exemplo, a cidade e... a cidade e o estado daquele, da pessoa, da pessoa que vai estar ligando, então vamos lá, cidade sim, estado sim, eu botei errado aqui, vou voltar lá no operador, mil, olha lá como já aparece, então assim você consegue colocar somente os campos que você quer que o seu operador pegue do... da pessoa que ele está ligando, tá? vamos lá, vamos voltar... vamos lá, vamos voltar... agora eu vou... vamos lá ver o que que falta... ah, agora eu preciso colocar números nessa campanha, tá? eu vou abrir aqui em outro navegador... o Chrome aqui... vamos pegar esses dados aqui... aí eu vou logar aqui no Chrome, no painel de operador, tá? para nós ficar com os dois abertos... mil... magnus... ok... aqui está dizendo, você não está logado no softfone, portanto eu tenho que logar no softfone... perfeito... vamos logar no softfone... opa... estou fazendo outra janela aqui ó... usuário mil... aí está... já logou... olha lá... lá no nosso sistema já apareceu... livre... o status é livre... tá? só porque agora ainda não tem números... então eu vou... vamos dizer que eu vou... eu vou botar manualmente aqui um número, tá? mas a gente pode importar... eu vou criar um... 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 um vídeo específico como... como importar os números... é... 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 vou colocar meu nome aqui também... se... eu deixar a campanha como a gente criou aqui... essa campanha é uma campanha manual... ó... o operador... dá um atualizar... pega um número lá... um número na agenda... detalhe... se o operador ele só... fechar esse número... fechar e abrir de novo... ó... volta sempre esse número para ele... até ele qualificar... até ele categorizar esse número... para alguma outra categoria que não seja ativo... tá? essa seria uma... uma forma de campanha manual... tá? então ele... criou lá... ele só clica aqui... em ligar... nesse momento teria... teria que ligar... chamar aqui no ramal... e logo depois... ligar nessa campanha... deve estar tendo algum problema aqui... deixa eu já verificar... e já solucionamos... se não der problema... é porque não está... não está bem feito... aqui é o lugar como operador... desculpa... meu... magnus... aqui eu abri o developer tools... do... do safari... para ver que erro que dá aqui no... tá dando um erro aqui ó... opa... tá dando erro de permissão... nesse diretório aqui ó... então eu já vou pegar e já... mostro para vocês como fazer... chdom... r... asterisk... dois pontos... asterisk... pronto... botamos para o asterisk... e damos ligar aqui agora... ó... já funcionou... toca no meu ramal... olha aqui podemos olhar o asterisk... atendo... e tira o número... ele tentou ligar nesse número de ramal... só que o meu asterisk lá... ele não atendeu ao chamado... em uso... ele está chamando... ó... vou desligar... agora aparece lá como categorizando... aí eu vou informar aqui ó... que por exemplo... foi efetiva... eu vendi... então botei aqui ó... info... arroba... vamos dizer que eu precisaria... pegar o e-mail da pessoa... a cidade... e o estado... salvei... no momento que eu salvei... apareceria para mim agora aqui... outro número... mas só não vai aparecer né... porque eu não tenho mais número nenhum lá na minha agenda... tá... é... eu vou finalizando esse vídeo por aqui... e no próximo vídeo eu já começo mostrando... como fazer essa mesma companhia... só que daí como preditivo... ok? um abraço... até o próximo vídeo...